Oe, oe, mambo, oe, oe 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 Zidon zivakana kawararami Saka penyurekandi zikami Chivano chedisu hatishorani Endi matosia hakairani Saka komananda fungadani Tika tamsindo watu hatishorani Lagakoponza chedusa kakami Buzemuromoa irarami Mutara chanceli mutare sisei Bada sorora maribaba Nadi mutara chanceli mutare sisei Bada sorora maribaba Oe, oe, mambo, oe, oe 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 Mwenyawakewekufema wakaenda Umha kandisiya esura varunda Akandora sipa shakye kumarinda Ota no ake se sejaka rinda Dimimuno sivakam chamu changeta O, dimimundo sivakam chamu yendissa Musa dikangane pa muno namantia O, musa dikangane pa muno yereza Muncha reche se Você é diferente 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 Você é diferente